fala galera beleza você está no gamer pro hoje estamos de volta aqui com pocket antes galera episódio número 5 deixei várias coisas aqui pra mostrar pra vocês upgrade a gente está no novo em um novo dia então a gente já tem o respaldo de um novo bicho galera a gente vai enfrentar hoje o temido louva deus rapaziada antes de tudo não esquece de se inscrever deixar aquele like maroto certo se você não foi inscrito adiciona aí nos favoritos compartilha se for possível o tanto de formiga a gente tem nativo aqui rapaziada porém é o seguinte a gente está com as formigas morrendo porque elas estão passando perto do do novo formigueiro que deu um respaldo o formigueiro vermelho está com 96 formiga a gente está com 87 aqui a gente tem 15 soldados e 70 trabalhadores galera o seguinte das missões cumpridas eu tenho que os resgates para fazer vou mostrar pra vocês hoje estamos sem câmera tá bom uma próxima vamos tentar gravar com câmera é um resgato aqui ó melhora melhora na câmera certo vou ver aqui melhora na câmera armazenamento processamento a gente está com bastante slot aqui ó de fungos de folhas de semente a gente tem mil e de perninhas ali a gente tem apenas 200 né a gente está resgatando tudo aqui para vocês verem vamos lá vamos resgatar beleza acho que resgatei tudo resgatei tudo galera o seguinte vou mostrar a colônia para vocês aqui ó processamento a gente está no nível 8 armazenamento nível 7 de semente nível 6 na rainha a gente está no nível máximo já que é o nível 5 mas a câmera do berçário pode ser melhorada com 200 semente galera vamos pedir para melhorar são três horas não vai ser possível agora né e a gente vai sair aqui no rolê vamos recrutar nosso exército para fazer reconhecimento já dá para ver ali no mini mapa que o bicho está solto né bicho está ali em cima da gente cara então a gente vai passar perto dele não sei quantos são suficiente para matar ele a gente vai sair aqui na semente a gente vai tentar eliminar o formigueiro primeiro ou então nosso o exército aqui né de formigas e a gente tem 15 formigas é soldado o que a gente vai fazer o seguinte ataca aí rapaziada ó ó se vim aí que ele crê que é com nós mesmo vai 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 me deixar não deixar perdemos uma aqui nessa treta hein galera perdemos uma beleza se vim mais a gente vai vai atacar vamos recrutar mais uma eu não sei quantas são pelo alvo a deus vamos tentar com as que tem né que são 10 no máximo que a gente tem aqui a gente só pode andar com 10 mas eu vou fazer mais rapaziada por isso tranquilo vamos tentar primeiro o formigueiro nossa mana mata para matar mano volta 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 já chamei mais uma liga né o negócio aqui tá brabo mano não vai ser fácil não de eliminar ó ó ó se querer treta nossa a gente tem minoria velho está em minoria aí mano mas a gente tá em minoria mano vai ter minoria vai tomar arregaçando aqui velho vai arregaça arregaça mano são trabalhadoras mano duas aí a gente morreu mais duas galera vou chamar mais aqui antes que eu morra também no meio dessa treta aí atualiza a câmera processamento para criar mais formigas beleza de boa então a gente não tem formigas aqui vamos pedir para criar exército mano a gente não vai pegar o louva-a-deus agora ele tá aqui pertinho da gente mano a gente vai fazer pelo menos umas 20 sei lá vou pedir para criar aqui ó uma duas três está criando soldados lá galera pedir para criar o máximo de mais soldado possível são seis mais oito 14 quer dizer e isso quer dizer o seguinte a gente não vai deixar criar aqui ó e não vai criar agora não mano por causa da rainha lá né a rainha vamos voltar lá e eu ver se já criou já criou galera já criou a gente tem formiga inativa temos quatro inativas aí vem pegar folha vai e louva-a-deus ele tá matando algumas das nossas formigas ali ó isso não é legal mano deixa ele matar porque daí eu vou criar soldado no lugar mano beleza vou deixar pelo menos mais 10 formigas reserva ó acho que agora vai dar aí agora a gente vai ter 20 vamos vir aqui total 14 a gente vai ter 20 formigas soldados mano para matar esse cara velho ela tava pensando em eliminar primeiro o formigueiro e aí ó louva-a-deus tá atacando lá nossos bichos a gente vai matar ele mano a gente vai matar ele mano pode não pode isso não pode acontecer recurso esgotado para quando o novo tá em curso ali esgotou e pronto agora tô com muita foi tô com muita 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 formiga e é como é que fala rapaziada soldado vamos atacar esse cara aqui os recursos estão acabando né tem uma galera ali que tá vai ficar meio ansiosa e lá vamos atacar esse cara aqui beleza rapaziada não tô mais um soldado acho que vai ser fácil exterminar hoje em a gente tá com mais experiência velho vamos lá mano pra matar trabalhador aí mano pra matar a trabalhadora mano vai levar recurso lá não mano ó ó ó galera tenta fugir aqui ó tentando fugir aí galera pode passar o serol mano pode passar o serol aí no exército dos cara mano ó ó galera tentando me pegar aqui passa o serol rapaziada boa galera mas morreu uma nossa hein vou recrutar mais uma formigas avante beleza mais uma formiga ali que foi super差不多 no estudantes vão comentar um pouquinho que a música que oferecer lá galera galera moveset canot aqui galera a hora galera eu vou chamar mais aqui que se morrer uma uma chamar mais né amigo que a gente tem recurso galera o que eu volto para cá vocês três vezes a morrer aí mano vai trabalho não Beleza, a gente tem um exército de 10 aqui Os caras estão em 32 A gente vai matar o resto agora, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Morreu mais uma, nossa, beleza Tranquilo, a gente tá em 10 Vamos entrar aí no bagulho, ó Tá vindo o trabalhador ali, mano O trabalhador vindo aí, ó O trabalhador vindo aqui, cara Bem ferrando Vamos dar uma reconhecida aqui, beleza Por enquanto é nóis É nóis É nóis, foge Foge que deu ruim Bicho, cobre, tá comendo aí, uma chinela Cantando 16 dos caras, galera Morreu mais dois, nossa Vamos lá, vamos voltar lá, mano Vamos voltar com esse GG Porra, tentaram me matar, baseado Tentaram me matar, mano Vamos lá, vamos chamar a galera Tá vindo mais Vamos pedir pra criar lá Mais soldados Agora a gente tá com soldados level Level 4, galera Level 4, rapaziada Ó, os caras tão só em 9 aqui Dá pra gente Extermina eles Pela segunda vez, né Ó, rapaziada Dá pra vocês matarem Olha só vocês invadir Vocês estão em maioria Vocês estão em maioria, mano Vai lá, velho Vai lá, velho Beleza, galera Só tem a rainha ali A gente já vai mandar atacar aqui Extermina logo esse formigueiro Beleza Tá exterminado, mano As formigas vermelhas foram derrotadas Beleza Agora A gente vai no louva-deus A gente vai no louva-deus, cara Olha ele aí, ó Ele causou algumas vítimas No nosso formigueiro, mano Ele vai pagar, mano Ele vai pagar, galera É o seguinte Ele dizimado, mano Ele está sendo dizimado, mano Ele matou dois nossos Mas já era o louva-deus, mano Louva-deus derrotado, hein, rapaziada Olha lá Louva-deus ser derrotado A gente vai Capturar ele, galera Vamos capturar ele Vamos ver qual é que é Esse negócio de capturar A gente vai levar ele pro formigueiro Deixa eu só ver aqui A fonte de alimento Como que tá Essa galera Tá pegando aqui É Vamos dispersar os caras Vamos ver aqui Aqui já tá como fonte, galera Acho que é folha que tá Galera não tá coletando Não tá coletando folhinha, né Tudo bem Pera aí Por enquanto Vamos dar um tempo de folha Vamos vir pegar o Aqui, ó Não tá alimentando a rainha, mano Deixa agora Pode voltar a alimentar a rainha Deixa eu ver com quantas a gente ficou A gente ficou com 14 soldados Beleza, a gente vai poder A rainha vai voltar a ser Ela liberou aqui também Alguma coisa pra gente resgatar A rainha vai voltar a farmar Formigas Soldados Soldados não, trabalhadores Louvadez Louvadez adicionado ao seu exército Galera Vamos ver como que funciona Vamos lá no formigueiro Olha, tá Galera ansiosa Aqui parece Ah não É o exército Não, tá Galera ansiosa mesmo Tem uma galera ansiosa Acabou ali o recurso da coisa, né Vai todo mundo pegar as semente, velho Vai todo mundo semente Vamos ver lá embaixo Como que ficou Ela tá aqui, né Ué Aqui não Acho que louvadeus Tudo no meu exército Aqui Será Aqui não é Eu não entendi Cara Talvez aqui em batalha Vamos ver Ataque Defesa A gente tem um louvadeus ali Certo Por enquanto ainda não Galera Enquanto a gente não vai testar Isso aí ainda A gente não tem Recurso suficiente Não tem Bicho suficiente Para ir para o online É isso E derrotado É Tem que encontrar Nova fonte de recurso Que foi o formigueiro Galera Que é Recurso de folha Vamos procurar Vamos dar um rolê no mapa Inclusive Recurso acabou de esgotar Acabei de falar Foi, né Beleza Vamos procurar E vamos voltar No próximo vídeo Com mais Novidades Galera Porque Por enquanto acabou Espero que vocês tenham curtido A evolução do nosso formigueiro Inclusive Já temos aqui A galera Que já nascendo Inativa Coloca eles para trabalhar Vou procurar recursos Vou procurar Forçar nosso exército Porque Aí a gente vai Tentar liberar mais coisas Ver se tem novos bichos Para serem derrotados Novos tipos de formigas Tem aquele esquema De defender também Lá, né O Quando você pega Aquele loot Das formigas Lá Que é Puts Esqueceu o nome Esqueceu o nome Agora Você tem que defender Contra as formigonas Grande Ele volta Também Dar respawn Aquele negócio A gente vai procurar Mas por enquanto A gente está aqui Procurando Onde farmar E Só no próximo vídeo Porque senão A gente vai ficar horas Aqui E não vai sair conteúdo Um abraço Galera Até o próximo vídeo De Pocket Ants Valeu Falou E fui Molecada Até o próximo vídeo